Esse é o novo som que toca no seu paredão Isso é forró da piração E aí meninas Vai Eu já preparei a nota de 100 Reservei meu camarada Escolha meu carro que eu vou sair Saí de Amara Liguei pra Jaque, liguei pra Dani Convidei para zoar Prepare o Red Bull Vou entrar onde eu te pago Já separei a nota de 100 Reservei meu camarada Escolha meu carro que eu vou sair Saí de Amara Liguei pra Jaque, liguei pra Dani Convidei para zoar Atenção meninas, é agora o movimento Você tá aqui, você tá aqui No colinho do pai Tá na pegada do frente Senta aqui, senta aqui No colinho do pai Senta aqui, senta aqui No colinho do pai Você tá aqui, senta aqui 12 horas e 30 minutos Eu tô indo lá com eles agora Felipe sabe de forró, piração Mas vocês não são pirados não, né? Não, não, não Só piram os outros É, o nosso som aqui faz a piração da galera Que pira todo mundo, né? Como é que tá a agenda de shows, Felipe? Tá bom, graças a Deus A gente começa na quinta-feira No Boteco Premium Um abraço pro nosso amigo O Rá News Tá bom, seu Paulo, toda a galera Toda quinta-feira tem o Boteco Premium Com as melhores bandas de forró de Manaus Aí na sexta, no sábado A gente vai pra Zona Leste de Manaus Lá no Via Leste Show Club Tá todo mundo convidado Toda sexta, sábado, segunda-feira E sábado também A gente tá no Nobre Drinks Todo mundo com a gente Vem aí dia 8 Dia 8 de abril A super banda Calcinha Preta Lá no Via Leste Show Club E a gente vai tá lá fazendo o pré-show Fazendo o pré-show Show de bola Qual é o número pré-show? Número pra contato? 9-9268-8287 9-9268-8287 Liga pra gente que a gente vai pra qualquer lugar Vai pra qualquer lugar que for pra cantar, né, Felipe? Pra fazer a piração da galera Quem tá em casa aí, tá vendo que o número tá aí no nosso rodapé, né, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente E tem redes sociais, que é da Instagram, Facebook Tem, tem sim O mesmo número também é do fã clube Nosso fã clube tem também o Facebook é Forró da Piração Tudo junto Facebook Forró da Piração, você acessa lá Automaticamente também a gente já pega e já bota também no WhatsApp Que é no grupo, tá? Do Felipe Salles e Forró da Piração É o fã clube Show de bola Foi Felipe Salles e Forró da Piração Que estive com a gente durante todo o programa A gente espera voltar também, inaugurar o cenário novo ali também Ei, pxa, abafo, abafo, ele vai ouvir, vocês virão, vocês virão E agradecer também o nosso diretor, nosso querido Ivan também Obrigado pelo carinho E pelo nosso mesmo Pela receptividade Obrigado de coração Esperamos voltar sempre Tá bom? Tchau pra ti Obrigado A gente vai ficar aqui, eu vou ficar aqui conversando com eles Enquanto você que tá aí do outro lado vai acompanhar a Priscila Gama Que está lá da comunidade, na comunidade Opa, tá isso, beleza, agora já tá bom de beijo, dá uma ré aqui Pronto, tá ótimo 12 horas e 32 minutos Priscila Gama, comunidade Águas Claras Comunidade, nós estamos aqui no loteamento Águas Claras 2 Pra esclarecer pra esse telespectador que acompanha o programa agora Esse loteamento fica dentro do bairro Novo Aleixo Entre a Cidade Nova e o bairro Flores Nós vamos falar agora sobre o problema de transporte público E falta de segurança, claro, um fator aí Que vem, né, logo depois da falta de iluminação Decorrente a falta de iluminação O nosso repórter cinematográfico Sidomi Matos Mostra agora a Avenida Arterial Essa onde eu estou exatamente, olha Nesse sentido da avenida Exatamente onde tá indo aquele veículo ali Até o fim, Márcia Dá aproximadamente aí uns 20 minutos de caminhada E aí os moradores passam a sair na Avenida das Flores Logo onde tem apenas uma opção Que é pro Terminal 2 As paradas de ônibus, né, elas têm rotas apenas para o Terminal 2 Agora, aqui na Avenida, subindo, né, essa arterial toda aqui Onde está esse trecho aqui de barro Onde as obras estão sendo ainda iniciadas Indo nesse trecho aqui até o fim Os moradores passam aí a sair exatamente no núcleo 16 da Cidade Nova E lá é onde as paradas de ônibus têm mais opções, né, de rotas aí Tanto para o centro da cidade quanto para o Terminal 2 também E aí é a opção mais escolhida, né Porque, afinal de contas, mais de 2 mil famílias Só nesse loteamento aqui São afetadas diretamente por conta dessa falta de infraestrutura Com o transporte Nós vamos conversar sobre isso com a Melissa Tavares Moradora aqui do loteamento Águas Claras 2 E a senhora estava explicando aí que o problema Por conta dessas obras aqui Por falta de asfalto Não tem rota aqui para o loteamento E aí o que vocês fazem para ir ao destino, né, o trabalho, a escola? Correto, boa tarde Como vocês estão vendo aqui Passam somente uma linha de ônibus, né Que é o 461 Isso aonde? Lá na Avenida das Flores ou aqui no núcleo 16? Na Avenida das Flores somente, né E esse ônibus vai para o Terminal 2 E para que a gente possa pegar outro ônibus A gente tem que se deslocar da nossa casa, da nossa residência Até o núcleo 15 e o núcleo 16 Que já é outro bairro? Que é outro bairro E quantos minutos, dona Melissa? Para o 15, a gente leva uns 20 minutos Isso na época de sol Porque quando está na época de chuva O tempo é bem maior Porque os moradores têm que ter sacola para pôr no pé Para se deslocar E quando não escorrega, tem que voltar de novo E isso daí tudo prejudica as famílias? Com certeza O tempo, porque a gente tem que sair bem mais antecipado, né E nas famílias também tem outras crianças que estudam Próximo do Terminal 3 E a gente não tem nenhum ônibus que vá até o Terminal 3 Que é o terminal mais próximo do nosso bairro, né Muito obrigada, dona Melissa, pelas informações Olha, Márcia, além da falta de transporte Há pouca iluminação que também contribui Com a falta de segurança Então os moradores também pedem Além do asfaltamento e paradas de ônibus, transporte Eles pedem também segurança e mais iluminação Eu volto com vocês aí no estúdio Fiquem com a Dica da Marcia A minha dica 12 horas e 36 minutinhos Você que está aí do outro lado A minha dica é Vou deixar eu falar rapidinho aqui Que a Secretaria Municipal de Infraestrutura respondeu Dizendo que o loteamento Águas Claras Não contava com qualquer infraestrutura Até 2012 Que eles estão fazendo um trabalho aí Com todas as ruas dali de urbanização E principalmente as ruas de terra Plenagem, drenagem profunda Pavimentação calçadas e meio fio Então eles já estão com previsão aí Para fazer o atendimento dessas ruas Que a Priscila está comentando aqui No nosso vivo São 12 horas e 36 minutinhos Tem break ainda, diretor? A gente vai para o intervalo Já já a gente está de volta